E aí, meu fera, voltamos aqui para fazer a questão de número 5, SESMAC, Medicina 2016-1. Ele diz o seguinte, Essa questão do SESMAC, eu vou explicar para você o seguinte, creio eu que não teve gabarito, ou se teve, eu acho que teve um equivo. Essa é a minha interpretação. Porque é o seguinte, eu tenho uma mistura heterogênea de um líquido e um sólido. Aí você vai pensar, líquido e sólido, Sandrão, é filtração. Beleza. Para separar misturas de sólido e líquido. Heterogêneos, filtração. Ou decantação, ou centrifugação, ou filtração a vácuo, que é uma filtração mais rápida. A centrifugação não deixa de ser uma decantação mais rápida. Beleza. Tudo certo. Só que aí você vai aqui, letra A, a primeira opção, filtração. Letra D, a primeira opção, filtração. Mas você podia pensar que é essa. Só que o que é que mata a questão? Catação. Catação é um método utilizado para separar misturas que tenham sólidos. Misturas heterogêneas e sólidos e sólidos. É o que na sua casa faz, na minha casa faz, catar feijão, por exemplo. Ou separar bolas. Eu tenho um saco cheio de bolas coloridas e eu quero só as amarelas. Então eu vou separar ou só as laranjas, ou só as pretas, ou só as branas. Vou fazer a catação. Catação é um método de separação de sólidos que usa as mãos ou uma pinça para separar os sólidos. Você não vai separar a areia e catar a areia. Não. Então já estaria errado. Olha só. Aí você faria, ah, Sandra, então eu vou fazer uma decantação. Porque a areia ficou no fundo, fez uma decantação. Aí depois eu faço uma destilação. Destilação separa misturas homogêneas. Onde é que está a mistura homogênea aí, meu fero? Ela também não tem resposta. Então aqui a catação estaria fora. E a destilação também. Mas aí você, bem a letra C, foi que... A não ser que você vá fazer uma destilação se você botasse alguém que dissolvesse a areia. E aí fosse uma mistura que você botasse alguma coisa, alguma substância que dissolvesse a areia, mas não se misturasse com óleo. Mas não precisava disso tudo. Aí sobraria a letra C, que no final tem destilação. Foi o gabarito da... Foi o gabarito Sesmark. Agora eu vou fazer para você qual seria a sequência correta. Eu volto a repetir. Uma questão 2016-1 e o gabarito está marcando a letra C. Mas daria polêmica. Daria, de repente, se anular a questão. Dissolução. Existe a dissolução fracionada. Que é a mesma coisa que a flotação. Flotação. Que você coloca um líquido que tenha intermediário entre os sólidos. Um sólido vai boiar e o outro vai ficar no fundo. Precisa parar ferragem e isopor e polêmico de isopor e ferro. Ou areia. Você bota água, polêmico de isopor vai boiar e o ferro vai ficar no fundo. Certo? Isso também é... Desculpa. Essa flotação é conhecida como sedimentação fracionada. Não é dissolução. Porque dissolução vai dissolver alguém. Aí, olha só. Dissolução, você usa, por exemplo, você passa para areia e açúcar. Você bota água, dissolve o açúcar, que dissolve na água. Dissolução, você vai botar um líquido que dissolva alguém, a unha da mistura. Então, a maneira correta aqui seria essa. Você vai fazer uma adição. Você tem que olhar a areia, tá? Você vai fazer uma adição de água. Ou de um líquido qualquer. Vamos botar água. Aí, você botou a água. A água, quando você misturar, você vai ficar o óleo em cima. A água embaixo do óleo e embaixo de água, a areia. Concorda com que está aí a bolinha laranja que você está vendo? Bacana a bolinha. E aí, depois, você vai pegar e transferir essa mistura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a adição de água. No ovo de dissolução, na verdade, uma sedimentação fracionada. Ou uma flotação. Eu fiz um líquido mais denso, menos denso em cima. E o outro cara da mistura, embaixo. E aí, eu vou transferir para um funil de bromo. O funil de bromo, esse aparelhozinho que a gente tem no laboratório. Que ele tem uma torneirinha. Então, vai continuar o óleo em cima. A água embaixo. E você tem aqui, meu fera, uma torneira. Aí, você abre essa torneira. Vai começar a pingar aqui a água com a areia. Certo? Quando o óleo chegar aqui na torneira, aí você vai lá e fecha a torneira. Certo? Então, em cima vai ficar o óleo. E embaixo vai ficar a água com a areia. Aí, para você tirar essa água com a areia, você vai fazer uma filtração. Aí, você vai botar no filtrozinho. Né? Que filtro lindo. E aí, quando você pegar essa mistura e colocar no filtro, aí a areia vai ficar aqui em cima. E a água vai ter passado. Então, a sequência seria, para você entender bacaninha aí, ó. Primeiro, uma sedimentação fracionada. Adicionando um líquido. Depois, aí ele vai, depois da sedimentação, você vai fazer uma decantação, né? Usando aí um funil de bromo. Depois, se você fizer uma decantação, você vai fazer uma filtração. Certo, meu fera? Essa seria a sequência correta para responder essa questão. Mas não tinha essa opção aí. Então, a gente marcou a letra C, porque era a que mais, sei lá, tinha alguma coisa a ver. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Até a próxima.